O primeiro-ministro da Ucrânia, Arseniy Yatsenyuk, vai ser mantido nas funções, mas o governo vai sofrer uma grande remodelação. O presidente Petro Poroshenko apresentou as linhas gerais da nova legislatura. Os cinco partidos pro-europeus que formam a nova maioria já fizeram um acordo de coligação. A Ucrânia conta com os Estados Unidos nesta nova fase. O vice-presidente norte-americano Joe Biden esteve em Kiev, onde condenou as ações da Rússia e prometeu continuar a ajuda económica. Mas não disse nada sobre a ajuda militar que a Ucrânia pediu. A visita de Biden acontece quando se comemora o primeiro aniversário do movimento popular, que ficou conhecido como o movimento Maidan, centrado na Praça da Independência em Kiev. A série de manifestações que acabaria por deitar abaixo o governo pró-russo de Yanukovych. Não nos arrependemos que a revolução tenha acontecido, mas queremos que as autoridades lembrem as pessoas que morreram aqui. Fomos nós que os pusemos no poder, mas eles não fazem nada por nós nem pelas famílias destas pessoas. Para Poroshenko, a prioridade do novo governo deve ser a adesão à NATO, uma medida que deve deixar os vizinhos russos particularmente irritados. Outro objetivo é criar as condições para um pedido de adesão à União Europeia até 2020. As pessoas que vieram para a Praça Maidana em novembro de 2013 pediram uma remodelação completa do governo. Este ano os ucranianos têm um novo presidente e um novo parlamento. Mais de metade do parlamento mudou. No entanto, as pessoas continuam à espera de reformas radicais e de uma limpeza nas cúpulas. Por isso, para muitos ucranianos a revolução ainda não acabou. Então, para muitos ucranianos a revolução ainda não se terminou. Maria Okrinjouk, Euronews, Kyiv.